Música É isso aí, matando a curiosidade sobre a universidade, estamos no ar. No jornal de hoje, os anônimos têm seus 15 minutos de fama graças a uma página do Facebook. Ficou curioso? A gente explica daqui a pouco, né? E quer ficar mais curioso ainda? Pois geladeira estimula a leitura. Como é que é? É isso mesmo, geladeira pode servir de biblioteca. A UFSM vai repensar a sua estrutura? Os estatutos vão ser reformulados. Quem explica isso é o professor George Corbett. E a pintura fantástica de William Blake é um desmotivo de pesquisa que envolve a UFSM e mais duas universidades brasileiras. Fica conosco, esse é o Jornal da UFSM. Desde julho, uma página no Facebook tem ganhado repercussão na cidade. Como o artista plástico Andy Varol dizia, no futuro a fama durará 15 minutos. Pois a ideia do jornalista e servidor da UFSM, Martino de Francesca, mostra um pouco da vida de pessoas que moram em Santa Maria. E tira elas do anonimato, mesmo que seja por pouco tempo. O passo é devagar e ele observa cada pessoa que transita pelas ruas de Santa Maria. Com o olhar firme, ele vai até o escolhido e descobre um pouco de sua história. É assim que Marcelo começa o trabalho para a página Pessoas de Santa Maria. A ideia surgiu da inspiração de uma página chamada Humans of New York, que é um fotógrafo que ele teve a mesma ideia lá em Nova York. Ele encontra pessoas na rua, pergunta se pode tirar uma foto, conversa com elas e aí coloca um pequeno trecho dessa conversa que ele teve na descrição da foto. E eu e uma amiga minha, a gente sempre acompanhava essa página e achava muito legal. Até que ela me incentivou, ela sabe que eu gosto de fotografia, me incentivou a fazer isso na cidade. E aí eu comecei, eu achava que não ia ter material, mas aí comecei e está dando certo até agora. Com o celular e a câmera na mão, Marcelo adentra na vida dessas pessoas e tenta motivar a empatia nos leitores. E por que é importante retratar a vida de pessoas anônimas? É importante por dois motivos. Tanto faz assim a ordem, mas pela autoestima delas, para valorizar elas, pelos que elas são, pelas suas histórias, pelas suas trajetórias, suas condições. Todo mundo aqui é humano, todo mundo tem seus fracassos, seus sucessos. E a segunda questão é para as pessoas terem empatia pelas outras, terem consideração pelos outros, pensarem, tentarem ser colocados no lugar do outro, ter um pouco de humanidade. Pensar nas condições, nas possibilidades que o outro está passando ali, para não ser agressivo gratuitamente com as pessoas ou injustamente. As histórias mostram uma diversidade de situações que muitas vezes não são vistas pela sociedade. Para Marcelo, falta um contato mais próximo entre as pessoas. Percebo assim, as pessoas vão se olhando ou se tratando assim, desrespeitosamente de graça, assim, sabe? Ou sem motivo, injustamente. É complicado esse equilíbrio, sabe? É muito complexo, a gente é muito complexo e eu acho que falta, assim, um pouco de se colocar em um lugar do outro. Então fica essa ideia bacana do Marcelo, para você que ainda não conhece a página, é só acessar ali no Facebook Pessoas de Santa Maria. Tem uma geladeiroteca no terminal de ônibus da FSM e é uma geladeira assim, bem colorida, recheada de livros, que se transforma em um convite à leitura e ao entretenimento de usar o transporte coletivo. O trajeto cultural Sebo Café é um projeto que proporciona livros gratuitos que poderão ser trocados pelos próprios leitores. Isso gera uma rotatividade e estimula a leitura de quem espera pelo ônibus. De segunda-feira, duas geladeiras grafitadas ocupam dois pontos de grande circulação de passageiros. As geladeirotecas, como são chamadas, estão localizadas na parada final da linha UFSM, no campus em Camubi, e na avenida Rio Branco, no ponto de ônibus, em frente à Catedral Metropolitana. Foram os acadêmicos, Leitor Leal e Elisiane Ferreira que idealizaram o projeto, que coloca à disposição 500 livros para rechar as geladeiras. A UFSM também é um celeiro de oportunidades, Laís Batista, nos dá agora as dicas de algumas delas. Olá! Início de semestre na Universidade é cheio de oportunidades e hoje nós trouxemos algumas que a UFSM está oferecendo. A Praia está selecionando o bolsista para trabalhar no Lince, o Laboratório de Informática do Centro de Educação. Os candidatos necessitam ter alguns conhecimentos específicos para atender o público do laboratório. A carga horária é de 16 horas semanais e mais informações você encontra com o Everton no Lince, na sala 3238C, no prédio 16. E a Copervis vai realizar um curso direcionado aos professores do ensino médio sobre as mudanças na avaliação da redação do vestibular. As inscrições são de 1º a 19 de setembro no site da Copervis. Mais informações no telefone 3228170 ou pelo e-mail falecom.com.ufsm.br. E o seminário Práticas Pedagógicas e Pesquisa em Educação Especial será realizado de 26 a 28 de agosto, no Auditório Audio Max, no prédio 16 da UFSM. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de agosto pelo e-mail seminarioedespecial.2014.gmail.com.br Ou mais informações você encontra na página do facebook.com.br ceufsm, que aparece agora na sua tela. Bom, por hoje é isso. Não deixem de aproveitar essas e outras oportunidades que a UFSM oferece. Olá, estamos de volta e hoje vamos falar sobre um assunto que promete dar muito, vou dizer assim, né, assunto para a universidade e também para a comunidade. A universidade está em vida fazer a sua estatuinte, que é algo que outras universidades do Brasil já fizeram. Até já vimos algumas aí no estado do Rio de Janeiro, Santa Catarina, fazendo. A nossa universidade há muito tempo tem estatutos que precisa realmente ser reestudado, ser reestruturado. Quem fala melhor sobre isso, o professor George Corners está aqui comigo, né. Professor, a estatuinte, a importância dela e também essa questão da universidade há muito tempo não mexendo em seus estatutos e também, levando em conta que muita gente não conhece como é que deve operar a universidade e fica fazendo ingerências, né. É para evitar isso, né. Como é que é isso, professor? Pois então, Jair, eu não sei se fala melhor, mas alguns de nós podem falar assim, sem ser arrogante, né, com conhecimento de causa. Eu, entre os 30 anos que eu tenho como dissente e depois docente dessa instituição, entrei após o final da ditadura civil militar já participando da grande assembleia que aconteceu nos anos 80 na UFSM, que reuniu mais de 10 mil servidores, técnicos administrativos e estudantes, e ali se debatia já a necessidade, há 30 anos atrás, praticamente, de se voltar a fazer uma estatuinte para reformular todos esses estatutos que são originários de um período autoritário da história brasileira. E é para isso que nós estamos mais mobilizados, acredito eu, nos últimos, sobretudo nesse ano de 2014, para efetivamente dar a largada para isso. A universidade já está organizada numa comissão provisória, que tem a participação do DCE e dos estudantes, que tem a participação dos técnicos administrativos através da TENSE e da SUFSM, dos docentes através da CEDUFSM, e também com representação da reitoria e do conselho universitário, de forma paritária, para que se dê a largada para esse processo. Já ocorreram as primeiras reuniões e, certamente, nós teremos no segundo semestre toda a preparação para o que vai acontecer no entendimento da comissão para 2015. Como é que fica a participação de cada segmento, principalmente até a possibilidade de algumas pessoas, de alguns segmentos, terem mais força nessa questão da autonomia? O princípio da paridade na própria comissão provisória deve ser o princípio da paridade que vai reger, depois, a forma encontrada para o processo estatuinte mesmo, isso é, para a elaboração da estatuinte. Como vai acontecer, ainda não saberemos, mas, certamente, vai ter esse princípio norteando. Então, a representação paritária entre os segmentos da instituição, ela pode também ser um norte para a futura UFSM que se quer, sobretudo, numa representação paritária dos conselhos, sejam desde os departamentais de curso até os conselhos superiores. Me parece que isso seria um grande avanço, mas tem o problema da LDB. A LDB estabelece conselhos 70-30. Isso é algo a ser vencido em nível nacional. Nós precisamos também modificar essa legislação, que é uma legislação, apesar do período democrático construído, da LDB de 1986, perdão, 1996, de lá para cá, nós temos esse entulho autoritário em imperios democráticos, que é uma representação não paritária nos conselhos que administram a universidade. Esse me parece ser um ponto nodal para uma futura estatuinte. A tua opinião no estatuto está muito afasada, não? Eu penso que essa estrutura de cursos e departamentos, essa é uma opinião muito pessoal, mas que eu tenho defendido há bastante tempo, é parte desse atraso. Universidades avançaram, criando, inclusive, autonomia a partir de faculdades. É algo a ser pensado, é algo a ser pensado, porque certamente você agiliza o seu ponto de vista administrativo e integra mais dentro de uma faculdade. Em vez de ter o curso de um lado e o departamento de outro, a faculdade me parece ser um avanço. Mas esse é um debate que precisa ser feito também com muita responsabilidade, haja vista essa estrutura que há tempo se mantém na instituição e que muitas vezes pode ser naturalizada. Quebrar essa naturalização é um grande passo também. E é verdade, só para você ter uma ideia, estatuto íntegro é reivindicado há muito tempo aqui na universidade, então finalmente está saindo. Jorge, obrigado pela participação. Na próxima semana ele volta aqui também dando as suas opiniões sobre algum assunto que tenha a ver com a nossa universidade, ok? Rápido intervalo e já voltamos. É isso aí, estamos de volta. Uma parceria entre as universidades, a Federal de Pelotas, a Estadual de São Paulo e a FSM, promove estudos sobre o poeta e pintor e justiador inglês William Blake. Aqui os estudos acontecem em departamento de letras. Bom, o Blake viveu num período significativo da história marcado pelo iluminismo, e a sua arte foi definida como pintura fantástica. Desde 2012, o Centro de Pesquisa William Blake reúne interessados em estudar a obra do escritor, pintor e gravurista inglês. Além disso, promove debates com outras áreas de estudo sobre a obra do artista. Então o primeiro objetivo do grupo é interpretar essa arte hoje. Por muito tempo, a dimensão visual dos livros iluminados foi totalmente recortada da dimensão textual. Blake produz os livros iluminados, texto e imagem. Os editores, no início do século XX, cortam a imagem e deixam só o texto. E por isso nós conhecemos ele como poeta. Nas últimas décadas, tem-se essa intenção de retomar novamente a dimensão visual dos livros iluminados. E é isso que nós fazemos aqui. É isso que o meu trabalho propõe, o que o trabalho da professora Juliana propõe, e também do professor Alcides, e especificamente o nosso grupo aqui na UFSM. A obra de Blake inspirou livros, filmes e até histórias em quadrinhos. Também explorou questões sociais que são relevantes para áreas que discutem os direitos humanos e novas formas de política social. Ele é contemporâneo das pessoas que estão pensando uma nova forma de pensar a política na Europa, de pensar os direitos das mulheres, de pensar a libertação dos escravos, entre vários outros tópicos, que eram importantes não só para os contemporâneos e conterrâneos de Blake, mas que são importantes para nós também. Boa parte da sua produção é dedicada às revoluções americana e francesa, à libertação dos escravos, aos direitos dos infantes que eram explorados nas ruas de Londres, entre outras tópicas sociais, políticas, religiosas e culturais, fundamentais para Blake e fundamentais ainda para nós hoje em dia. Em 2015, o Centro de Pesquisa receberá materiais vindos do Reino Unido, enviados pelo professor Michael Phillips, detentor do maior acervo do mundo, sobre William Blake. Será a segunda vez que a UFSM é presenteada com artigos do grande mestre britânico. Membros do grupo também viajarão para a Universidade de York, na Inglaterra, onde participarão de atividades sobre o artista. Nos dias 21, 22 e 23 de agosto, a Universidade realiza o Descubra UFSM. O evento busca proporcionar a interação da comunidade externa com a instituição. O Descubra substitui as antigas Profitecs e Feira das Profissões. É importante lembrar as escolas que quiserem participar com grupos, as inscrições terminam amanhã, dia 15 de agosto, e devem ser feitas no site da Copérbio. Ou seja, tem só mais um dia para fazer isso. A entrada é gratuita e aberta ao público em geral. Então, se você quiser participar do Descubra, pode ficar à vontade. Ele em qualquer dia do evento. Não é necessário inscrição individual. TV Campus Entrevista de hoje, o entrevistado é o reitor Paulo Burman. Ele fala sobre o segundo semestre letivo de 2014. E agora vamos conferir um trecho do programa. Nós estamos nos preparando para ser a melhor universidade do sul do país. E para figurar entre as primeiras universidades do Brasil. Esse é o desafio que se põe como meta de longo prazo. E podemos assegurar que, mesmo a médio prazo, nós estaremos já nos posicionando em patamares mais favoráveis em termos de qualidade. O TV Campus Entrevista vai ao ar hoje, às oito da noite, logo após a reprise do jornal da UFSM. O mestrado profissional em patrimônio cultural realiza sua aula inaugural amanhã, às duas da tarde, no Prédio 74, à sala 2164. A palestra vai tratar sobre sociedade, corpo e civilização, com o professor da Universidade Nacional de Assunção, do Paraguai, José Manuel Silveira Arevalos. E hoje começa o vigésio terceiro Festival Nossas Expressões. O festival é organizado pelo DCE, o Diretório Central dos Estudantes, e tem o apoio da praia para a Reitoria de Assuntos Estudantis. O Nossas Expressões começa ao meio dia e meia do restaurante universitário. Está certo, hoje ficamos por aqui, né? E não esqueça que você pode nos assistir também pelo site ufsm.br.tvcampus. Nós voltamos amanhã com mais notícias. Obrigado pela audiência e até lá! Legenda Adriana Zanotto